Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri pai raidoso fez o dele ontem, agora é minha vez, vamos que vamos calma, vou diminuir o motor, calma, calma calma, calma, vou mudar o motor, não era nem a bala aí de primeiro, poxa vou lá, vou mudar o motor, calma, vou dar até F7 lá, que é pra ir mais rápido ai 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 ai, isso não é culpa minha não hein, meu deus tá vendo né, não sou eu viu, caramba acabou com o meu rebote meu caminhão tá com o pé do júlio tá vendo, tá vendo, não é culpa minha ué, o áudio não tá indo ai não homem como é que tá o áudio ai? beleza bora diminuir o motor, cê tava de que? 440? eu vou de 460 tá, 460 cara, tá faltando um coisa nesse meu caminhão O áudio tá alto, é? Ah, quer que eu vá de quentão? Deixa eu baixar o volume do microfone Aí agora o áudio tá bom, já tá doido Por que que eu esqueço de botar meu bebê aqui? Ai, nesse que eu não coloquei não É o apavorado aí, o homem já tá indo pra terceira idade, migal Não é nada, tá na terceira idade e a molecada nova não consegue acompanhar ele Acompanha aí do que eu quero ver Bota aqui então, já que cê pentiu Essa molecada pra conseguir aí acompanhar Acompanha aí, migal Salve Flávio! Ó, tá ali ó, carga 51 toneladas, 30 metros Então vamos, né? Salve Atila! Olha lá, Victor Rodrigues, o patrão Vai, ele quase enganou a Mashi Vai, ele quase enganou a Mashi Vai, ele quase enganou a Mashi O dinheiro quer fazer bonito com o acelerador Se tu tá tudo A E12 foi de sequencial, patrãozinho no automático Eu vou no H Só pra fazer feio A gente chega no Brasil Estou empolgado demais, hein? Cara, agora eu acho que a entrada é a Queen, né? Quebra Queen, né? Ah, tá! Olha aí, olha aí, olha aí, é mais fácil, né? Olha aí, olha o que o cara faz, olha. É, no H o cara vai começar como? Fazer os meninos. O cara me prende o caminhão na entrada da... 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 Vai ser bom de roda assim, lá adiante. Agora eu entendi. Eu só prendi ali, eu não atolei ainda não. Quando for lá no atoleiro, eu dou F7. Sai embora. Agora eu entendi. Mas eu me achando a mão. Eu soube quebra, é? Você vai estar tranquilo. Eu tôando. Eu sintoemos... Deja. O Senhor! Tem que ficar com asas ervas, mas não é? E daqui a pouco vai chegar lá. Pois é, você não vai ficar com asas. É isso que eu estou pensando agora. Exatamente. Logo eu recorte o teu pé pesado. A menina aqui trabalha bonita nas marchinhas. E o que eu quero? O que eu quero? Vai ficar quieto, vai! Fica quieto, vai! Calma! Vai, Raiz! Vai, Raiz! Pegou logo uma patroleira, vai e arrocha aí, ó Coragem ou se acha demais? Isso! Exatamente, Ritorio, não é isso aí? Ai, então eles falam mais de Strato 3, sim, ó Eita, desafiando, hein? Isso é um desafio que eu estou vendo? Não, porque não é um Черno 19h, depois do Rio, Não tem nada de comprimento, nada de enx ор coins! Em sala de 12, 3m4 nos cursos e setem o arrocha E aí, tem a lado que tá indo fazer, coloca a bacanação Chega de tapete, tapete preto não mora, tem que ser tapete aqui, desse jeito que por acaso estrada e vai que vai pra quem vai chegando, vai chegando, vai chegando aí, bora, 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 tá aqui, lá pra RC Brasil, no trecho onde o patrãozinho passou mal, é isso mesmo, não procede o assunto Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já que dessa vez eu vou passar mal também, eu não tenho sorrisal e tô com rodada Mas tem água, não tem sorrisal, não tem nada Só a borça aqui, por verdade Só tô ali pra fazer companhia Porque o próprio original tá aqui, né E aí É, é... Agora eu estou sentindo... E o Victor Rodrigues sentiu o pôr em mim, mas ele tem ponto baixo Vamos começar as pôrbolas agora O cabelo não sai de 40 km por hora, mas não é fácil Vamos lá, Raidu! Minha mesa está a aparecer inteira no cabelo da bicicleta Olha só A CIDADE NO BRASIL E aí é gostosinho do azeite, né? Ai, que pegadinha do negócio ali. E nada. Olha, olha, garrame. Ah, agora o rebote está agarrando, hein? A gente está fazendo azeite, hein? Vamos lá, vindo. Hoje eu vou fazer o passar mal. Reduzida de reduzida agora. Tem batalha normal. Aquela seguradinha aqui de leste. É agora, hein? Não fala não, velho. Apagar a malária e a doença. Vai embalar um bocadinho. Ó, chegando... Ixi, agarrou. O que é isso? Ó, o barulho está de complô comigo, hein? Está me agarrando aí, ó. Bora aqui embala. Roda a presa. O caminhão está me segurando nos buracos, velho. Interessante que o que passou aqui ontem não agarrou nem uma vez. Agora comigo é em tringar. Eu tinha precisado de só me cair aqui. Seja bem-vindo. Ó, olha o que tem na frente. Vamos embora, né? Ó, só abre a água aqui, ó. Vai, Deus, como é que era a estação lá? Só no controle, ó. Só no controle, ó. Não é não, Raidus? Aqui não, lá na outra. Isso aí, né? Ali é só uma pauta de água. O carro vai para o motorista, rapaz, não é para Nutella, não. Olha o cheiro, hein? Olha o cheiro, hein? Mas eu estou de porco do mesmo jeito, homem. Ah, qual foi? Agora eu vou ficar chorando. Ah, não, né? Eu vou fazer de novo com a FM, tá? Quer que eu faça de automática? Eu faço. E aí, Ufa, bom dia. Já tem mais uma toleira ainda, tá? Uh, o bicho não quis engatar a terceira. Aí. Aí, você está reclamando do caminhão. Ele não quer mais engatar a marcha. Não, Raid, não, não, não. E não um BCT30 do Sprintires para andar aqui, que eu vou. Agora de Renault, não é não. Olha lá embaixo, olha o que vem ali embaixo agora. Olha o que tem agora aí, ó. Naquela aqui agora, ó. É? Vou entrar de segunda. Reduzido. Segundando, hein? Segundando, hein? Eu amarrei caminhão? Nunca nem vi situação assim. E aí, Vitor. Conseguiu, né? Me fez atolar, ó. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não. Sei não, hein? Respeita a Volvo, rapaz. Respeita a Volvo, rapaz. Eu estou só zoando com vocês. Volvo é para quem sabe, rapaz. Aí. Aí, ó. Ó. Pelo amor de Deus, o povo é pra motorista, não é pra Nutella não, rapaz. Vamos embora. Eu vou vim com o FM, vou vim com o FM hoje ainda, já já. Quer que eu venha agora com o FM? Eu vou vim com o FM agora. Beleza. Beleza. Vamos vim de FM então, já que vocês querem. Vou vim de FM. Vou descarregar isso aqui. Deixa eu voltar lá, pra guardar esse rebote, né? Vou ter que voltar lá para o Tamir. Eu nem sei se eu tenho FM aqui ou não, vou ter que ir. Ah, eu vou trocar meu caminhão, na moral. Vou ter que mudar a droga da garagem. Eu não queria fazer isso. Galerinha esperando a unitard então, DJ. Ah. Vou fazer o voto save e zero a garagem. Vai ser no Bruno aí. Um molhado. Falou, Gabiru. Bora pegar o... Ih, cadê ele? Cadê ele? Gabiru, ele gosta de colesterol, amigão. Não tá ativado? É isso mesmo que eu tô vendo? Não. É original, tá? Não vai no modo de física não. Cadê meu Voivo? Cadê meu Voivo? Cadê meu Voivo? Cadê o Ativador dele? Cadê o Ativador dele? Eu vou ter que instilar isso. Não, deixa aqui. Hum, será que entra? Pode estar. Vambora Vambora pegar aqui O feminino masculino Mesmo motorzinho A diferença E agora Branquelo mesmo Não vou mexer em nada Vou botar só isso aqui Eu gosto de Deus Tá, só isso mesmo Ah, já esquecendo Como é que eu vou entrar na terra Se eu não botar um pneu aqui Que preste Pneu goodia na frente Gabine simples Pronto Resolvido Eu não ativei o man, velho Na moral Eu não ativei o man Aí tu quer sacanhar com o Victor É, os Michelin atrás E o goodia na frente É isso aí Vamos botar durante o dia Chegando Chegando Com o rebote Pegar o rebote O aranjão Quando tem uma coisa É outra O aranjão Rebote o aranjão O aranjão O aranjão O aranjão Tem que utilizar já, hein? Raidu já tá fazendo ver, hein? Tchau, tchau, tchau. Vou botar força no bichão pra chegar na pista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vá, 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 vá. Tchau, tchau. Pai, vá, vá. Há um maço aqui pro xaropim aí, a rapaziada aí. O bicolé. A galera da cool tinha a galera da elite aí. É, tá, tem que o bicolé já. Vamos embora Carregado Oxi Vamos lá, ó Simplesmente não tem nada de um cavaco O que vai passar? O que vai passar? O que vai passar? Simplesmente não tem nada de um cavaco Vámonos Vamos gravar Cara, eu não queria falar não, mas aqui tem ponto baixo Mas ele é nas pontas aqui Não, não está cedo E agora? Tudo que está abaixo, entendeu? Quase mudando tudo E agora? Como está a voz? O áudio está melhor? E agora? E agora? Ficou bom? Ficou bom para vocês? É, bicho, a diferença de um caminhão para o outro é gritante Ó Ahem Fazer o que? Como é que é? Eu vou voltar para o meu Volvo antigo e eu paro lá, tá? Só no fremotor para pegar a ponte, ó Não tem tritrem Eu não tenho O caralho Então, eu vou passar por nos obstáculos Toma a cara aí E? Eu vou passar por nos obstáculos Tá, não tem o que? É, né? É, né? Até que não está sofrendo tanto porque é no H, se fosse no automático, aí sim eu estaria igual. FM é capado, botar um motor chipado nele para melhorar a situação. A paixão chegou, é. Cê tá doido Vamos que vamos Bota o motor da 38 nele, né? Motor, caixa de diferencial, aí eu apoio, hein? E o cardan também, hein? Até então por enquanto tá tudo tranquilo Cara, se eu botar uma quarta reduzida aqui, será que ele desenvolve mais? É doido Caminhão não quer andar, véi É doido Tá certo, o outro Volvo só tava 40 aqui Aqui ainda tava 50 É, meu amigo, o cara tem que sentir no volante o que o cara tá fazendo, véi Ô, qual foi? Cês não usam feedback? Eu uso Ó Arranca até toco, né? Aham, sei Eu vou vir com o TGS aqui depois Aí eu tô apelando, hein? Ô, Raiz Bora vir com o TGS, Raiz Tá, 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 tá Vamos lá O TGS não faz nem falta aqui, eu acho que não vai ter nada pra segurar ele. Esse é a molecada nova é doida. Nessa velocidade não precisa nem reduzir pra entrar em curva. É só soltar o acelerador. Ó, ó. Cê tá doido. Esquentar um pouquinho mais o óleo desse motor, né? Cara, eu tô impressionado, véi. Eu estou assistindo a live agora aqui no meu celular e tá rodando liso. Olha, 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 olha. Não garrou com aqui, com esse. Que interessante. O outro Volvo garrou aqui, ó. E com o FM não garrou. Sérgio de Sá, Sérgio de Sá. Não fica falando que eu tô carregando os fios, não. Senão os caras vão ficar me cobrando. Agora agarrou, ó. Agora agarrou. E eu, hein. Né, Júnior? Mas que estroio. Vamos ver se mais na frente ele garra. Porque ali na frente ele garrou também. É, vamos chegar na ladeirinha agora, né? Primeiro ano reduzido, fio. Pra subir bem aqui. Ô, louco. Cavaco. Tá carregado de cavaco. 51 tonelada. Ó lá, ó. Dá uma embaladinha aqui, né? 51 tonelada de cavaco. 51 tonelada de cavaco. Ó. 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 É. 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 Tá melhor assim, Vitor Rodrigues? Entrando de boaça na água? É agora, hein? A ladeira, hein? Ai, meu Deus. Já tô passando mal, meu coração tá disparado. A ditratou até lá em cima agora, tô nem aí. Bora de crawler, zona até lá em cima. Calma, calma. Caminhão do patrãozinho, nós cuida. Não é que nem um tal de raiz aí, que larga os caminhões nos cantos. Tô aí, por aí. Quer acionar diferencial pra quê, menino? Preciso disso, não. Aí, ó. Por que que o patrãozinho sofreu tanto pra subir aqui? Eu não entendi. Eu não entendi por que que foi. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, patrãozinho? Que tu ganhou tanto pra subir aqui? Tá, vou parar. Tá bom. Parei. Quem disse? Como que é aí agora? Sobe mais não. Fui dar uma de raidoso agora, me lasquei. Aí, ó. Vou voltar até lá embaixo. O cara que sabe, rapaz. O cara que é motorista, rapaz. Não entorta, não entorta, não entorta. Aí, tá bom. Bem aqui, tá bom. E aí, tá bom. Se eu não tivesse parado o caminhão, isso não teria acontecido. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Não posso suspender o caminhão. Não posso suspender o eixo, por quê? É cara de bunda. Calma aí. Olha que cara de égua. Tudo isso é culpa do raidoso. Bora, faz um... Bora, faz um helisim básico aí. E aí, tá bom. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Olha que nem suspendi o eixo, deixa eu ver. Não, não suspendi não. Como é que é a história aí, rapaz? Ia subir, não ia não? Não, não, não. O cara não quer nem engatar a terceira, forçou demais a carga de marcha. Ah, mas mesmo assim, eu sofri. O Raidozo passou direto. O Raidozo fez graça ainda. O Raidozo fez graça ainda. Esse Raizu que foi de caminhão de homicéria, não é Raizu? Vai com caminhão de GBN, isso sim. É isso mesmo, Vitor Rodrigo. Aquele Bob tem def errada. Tem def mexida. Tá fuçado aquele ali. Motor de 420 com potência de 620R. Cê tá doido. Aê, chegamos. Chegamos, hein. Chegamos. A CIDADE NO BRASIL Que bosta, para de sonar isso Que aí não? Paguei o bicho duas vezes já, brincante Né? Aquela suspensão Daquele bob ali, viu? Rapaz! Vamos entrar dentro da água logo Eu vou sair daqui sem desengatar o caminhão Não quero nem saber Eu vou sair daqui sem desengatar 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 Rapaz Pra ré ele vai Pra frente ele não quer ir Eu vou sair daqui sem desengatar Dá a rally e vai, pra frente não vai Que coisa Oxi, eu só tô passando mal que nem o patrãozinho O caminhão não tem força pra arrancar pra frente, que arrumação é essa? Se o caminhão tivesse potência pra patinar, ele sair daqui, tranquilo Mas, ó lá, já fiz um L já na carreta Dá não Que bosta, hein Suspender o que mais, filho? O caminhão não tem força pra patinar, não Só sai de ré ali, ó De ré, se eu botar, ele vai Agora nem de ré ele quer ir Vai, vai, filho, vai Vai, vai, vai Morreu de novo Eu entrei errado na droga da lama Tinha que entrar logo com... Varano Tá, Vitor Rodrigues Tá, Vitor Rodrigues Cara chato, velho Vou botar lá na caixa, prego Ah, Jesus amado Muito bem Hum Fui É Fui 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 Eu devia ter ficado calado ontem Devia ter ficado calado ontem Isso sim Faz a manobra que nem o pai faz Olha, no plano o bicho não tem força pra arrancar, sacanagem Como é que é? Eu sou bom e na ré? Né? Parece Tô com raiva agora Tô com raiva Tô com raiva Nem que estraga o rumolejo Quebra o ponto de eixo Quebra o cardan Vamos forçar tudo que... Ah não Mentira, mano Mentira Mentira, velho Mentira, mentira Mentira que eu não olhei isso Mentira, velho Caraca Não, mentira que eu não vi isso antes Né? Vem não falar nada A gente não lembrou naquele dia Lá na live de anteontem Mas beleza Não tem problema não Acanearam Sacanearam 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 Não dá nada não Não dá nada não Não dá nada não Dá bem que ele me avisou O caminhão não é ingrato Que nem certos amigos aí Mesmo sendo ruim De força Mesmo sendo ruim De força O caminhão não é ingress O caminhão não é ingress Ai, que bosta que eu tô fazendo. Fim tão bonitinho agora, agora eu tô fazendo cagada. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. É a pressão psicológica. A pressão psicológica tá muito grande. A pressão psicológica tá muito grande. Fala, Edson Luiz. Boa tarde. Agora estamos de tanque cheio de novo. Partiu pra mais uma saga. É bizonho não. É bizonhice mesmo. Mensagens e mais mensagens. A Jéssica tá louca. Olha aí. É bizonhice. E aí Vai querer que eu bote a crawla ou não vai? É, vai querer Vai de crawla então, até em riba, vai Zanguei, zanguei, zanguei Agora eu vou de crawla E aí E aí E aí É hora de parar de ser Nutella Vamos que vamos Ah, tá bosta Nem aí, deixa ligado Nem que quer Ah, tá bosta 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 Ativando o modo motorista Ah, tá bosta 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 Ah, tá balsa Ah, tá bosta Ah, tá bosta Ah, tá bota Ah, pelo amor de Deus Vai de sacanagem comigo A marcha não quis entrar A marcha não quis entrar Ai, se ferrar, que agora eu zanguei Tô zangado agora Tô zangado agora Não dou mais F7 também não Zanguei Tô brabo, tô brabo Agora eu tô brabo Zanguei, 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 zanguei Que bosta Eu já falei, bicho, cara chato é cara chato, pelo amor de Deus Que bosta Nunca mais eu entro numa dessa Nunca mais Eu vou ficar quieto agora Eu vou só deixar acontecer Tomar banho, velho É né É né É a vingança dos derrotados, né Puta Na moral Rindo da desgraça dos outros Cara, velho Sério isso Esquece dessa ré, homem Tu já deu a ré de hoje Não, vou abastecer não Tá cheio Tá cheio Vai vingar Eu vou ficar calado Eu vou ficar calado O que é agora, raidoso? O que é agora, raidoso? Foi casaco, tira casaco É né Olha, 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 olha Não tá, gatão 60 toneladas Sei Vá, filho Eu sei que você tem motor pra subir isso aí Para de onda Você subiu agorinha É isso mesmo, sério de sábado Tem que ser a viva, viu, raidoso? Tá cheio Então, vai lá, vou lá, wherever you're here Tá cheio Tá que me Você subiu Tá cheio A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, não posso fazer isso com esse caminho não Pera aí Por onde é que é, Júnior? Onde é que é esse lugar meu? Ah é, eu esqueci disso Esqueci completamente dessa situação que tem uma parede invisível Deixa o cara me ajudar, Vitor, qual foi? A tronagem foi contigo, não foi comigo não Será que dá? Será que dá? Será que dá? Aí é triste, hein, Vitor? Você tá doido, traumatizou o cara Agora o bicho quer andar, 74 e vai embora Palaço Pelo menos agora vai ficar mais tranquilo, né, Vitor? Eu passei um perrengue pior do que tu agora É segunda temporada agora lá, Vitor? Né, bicho, aqui de boa Ele é um leãozão de boa Agora quando chega lá atrás Ai, ai, ai Olha aí, ó O homem quer ir embora, véi Ah é, terceira temporada, Júnior? Não perca a próxima temporada de Vitor Rodrigues Na estrada do desapego Agora o diesel tá acabando, ó Chegando na cidade E acabou por aqui também Esse troço que eu já tô cansado E abati lavanca demais hoje É, doida Exatamente, Vitor O... Sérgio de Sá Lembrei, né? Eu lembrei, né? Eu lembrei, né? Eu lembrei, né? Eu? Fazer isso de novo? Me respeita, rapá Ferrou, ferrou, ferrou Vou entrar aqui Ai Leva a placa Mas não bati em nenhum carro E agora? Pra entrar aqui na pista Bora, Globetrotter Vai, vai, vai Vai Obrigado Ai Claro, caminhão torto Tô nem vendo Ai Cansei, velho Na moral Galera, valeu Vitor, tá cumprido aí O desafio tá cumprido? Cumpri Ride Passei Eu não passei Eu não vou fazer de novo não, hein? É nóis Valeu, valeu Chega Chega por hoje Ai, meu Deus É nóis Tamo junto Valeu, galera A próxima Quem é, Raiz? Sergi De só É isso aí, então Valeu É nóis Tamo junto Ironhide se despedindo aqui E até a próxima E é nóis Valeu E eu fui